Oi, marmatinhas! E quem fala é a Dinha. E fala, pessoal! Aqui é o Lucas. Galera, sejam todos muito bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. E a gente tá aqui de volta no Murder Mystery do Roblox. Exatamente. E, galera, você aí que curte murder, muita gente já vai deixando aquele seu super like marmota. Galera, a meta hoje é 5 mil likes. Eu acredito, eu confio em vocês que a gente vai ultrapassá-la, né, Marmota? Exatamente, galera. É muito importante essa meta, galera. Porque é importantíssimo que vocês deixem um like, tanto pra vocês, aliás, pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo, quanto pro YouTube saber que vocês gostam do canal e ele continuar mantendo o canal vivo, galera. Então deixa o seu like aí embaixo, tá bom? É isso aí, galera. Agora bora lá pra primeira partida. Vamos lá. E começou... Comecei já que é pra matar. Que matar o quê? Você é nascente. Você é nascente? Eu sei porque eu dei uma espiada na sua telha. Olá! Foi sem querer, foi sem querer dessa espiadinha me leva. Mas, Momô, eu sou xerife, Momô, preciso da sua ajuda. Ó, 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 peraí, ó. Ó, 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 ó. É verdade mesmo. Eu sou xerife, preciso da sua ajuda, mãe. É verdade mesmo, eu sou xerife. Já comecei xerifando aqui já, gente. Hoje a justiça e a lei vão chegar aqui em Robla Copa. Opa! Ouvi. Ah, eu ouvi de novo. Quem que é? Quem que é? É uma loirinha de camiseta verde. Tá, uma loirinha de camiseta verde. Tá, tá aqui, ó. É que eu queria pegar umas moedas antes. É, eu também, eu peguei uma e não. Ela tá pra onde? Tá, eu vou tentar segurar um pouco, vou tentar pegar moeda. Mas, assim, se minha vida estiver em risco ou se... Não, eu tô vindo. Momô, vem pra cá. É uma loirinha de camiseta verde? É, aquela verde roxa, sabe? Que tem uma... Ah, tá, já vi ela já. Posso matar? Ah, mas eu tô com uma madeira. Ah, Momô, mas isso vai dar ruim, então. Tudo bem, vai. Você tá com uma... Vai, vai, corre daí. Ela tá vindo aqui. Ela tá vindo aqui. Momô, para de me empolgar. Ah, eu tô vindo aqui, meu Deus do céu, sai daqui. Vamos lá, corre pra lá. Ela tá vindo ali. Tenta pegar moedas. A gente tá deixando pessoas morrer por dinheiro, Momô. Ah, Momô, mas é um joguinho, né? É um joguinho, né? Ah, meu Deus. É um joguinho, né? A ambição aqui, falar... Lógico, né? Ah, meu Deus, ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim, ela tá atrás de mim, ela tá atrás de mim. Meu Deus do céu, pera, 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 pera. Ela ali, ela ali, ó. Ela ali, ela ali. Eu vou fazer mais skin aqui, Momôzinho, que eu tô com super medidinha já. Só, pronto, peguei, 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 peguei umas pá de moedas, peguei umas pá de moedas. Quantas, já? Quantas, quantas? Não sei, mas tive que matar. Tive que matar, porque senão eu ia perder o jogo. Não! Oca! Salvo de... Acho que eu peguei umas oito moedas. Eu peguei sete moedinhas. Gente, tem que ter tempo de mais. Xerifinho, xerifinho... Minha era que é mais importante, Momôzinho. Xerifinho é imparável. Oi. Oi, tudo bem? Ai, rosquei. Gorda também. Agora eu sou inocente. Gorda é você, seu gordo. Agora eu sou inocente. Você é inocente? Sou inocente. Eu também. Opa, já tô ouvindo facadas. Será que eu não sou? Você é, você é, Adinha. Se você não fosse, você não é, você não sabe isso. Ah, só não sou eu, porque a pessoa já está matando. Eu estaria com o ambiente. Exatamente, exatamente. Como descobrir se é Adinha? Se o moedas demorar para matar, pode ser que ele seja FK, é claro. Ou pode ser que seja Adinha, porque ela está pegando moeda. Essa sou eu. É assim que funciona, gente. Aqui é money, money, money. É a dica que eu dou para vocês. Mas eu quero comprar coisas. Eu quero ver o que eu posso comprar com o meu money, money. Não pode comprar nada. Você é probe. Eu queria ver se eu consigo trollar as pessoas. Eu quero pegar as coisas de trollar. Coisa de trollar? Que coisa de trollar? Depois não é demais. Coisa de trollar? Agora eu estou curioso. Você é trolladinha. Nossa senhora. Depois dessas eu vou embora. Cadê? Murder, me mata aqui. O que? Não faço uma trollada. Murder, mata eu aqui, murder. Perdi sentido na vida já, depois dessa piada. Por favor, murder. Meu Deus do céu. E falando nisso, você já viu o que é o murder? Ontem eu peguei 10 moedas. Eu vou no esconderijo. Eu estou com 7 moedinhas. Cadê o esconderijo? Onde que é o esconderijo? Murder! O murder estava matando muito. Ele matou muita gente, mas ele parou. Ele desistiu. Ué. Aí, 10 moedas. Pronto. É aqui. Onde? Dois quantos? Agora, deixa eu ver aqui. Tá aqui com você. No shop. Eu quero. É perk, será? Ah, aqui, ó. Ah, eu posso comprar. Você pode comprar? Fake gun. Ô, louco. Meu Deus. Tá tendo tiroteio louco aqui, mano. Não sei quem que é. Nossa, tá tendo tiroteio louco aqui. Tá tendo tiroteio. A xerifinha. A mina com aquela mochila é a xerifinha. Ah, ela é a xerifinha. Não, ela é a murder. Ela é a murder. Ela é a faca, ela tá com a faca. Ah, eu falei errado pra você. Desculpadinha. Nossa, ela foi pra lá, ela foi pra lá, ela foi pra lá. Meu Deus do céu. Vou virar a trolladinha? Ah, você vai ser? Não, eu vou te treinar aqui o jogo pra poder ganhar esse dinheiro aqui. No dia do céu, cadê? Cadê ela? Mano, você tá tendo uma trota muito louca entre ela e o xerife. Só que ninguém mata ninguém. O xerife que é muito vesgo, velho. Não passa lá nada, né, mãe? Tudo bem, vamos lá. Eu não, eu não passo. Cadê eles, mano? A diferença é que ele ali, ó. Ah, ela passou por mim, meu Deus do céu. Ela não sei como ela não me matou. Nossa, agora é bom. Ah, onde você tá? Eu tô preso aqui na sala de... Ai, meu Deus, no vestiário. Papai, faz seu serviço. Ela tá atrás de mim, amor. Ah, onde ela tá, papai, pra eu levar? Não, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Fugir, fugir, fugir. Sou muito fujão, sou muito fujão. Mano, vamos ganhar. É, vamos ganhar. Vamos ganhar por causa dos tempos. Eu vou transformar, eu vou me transformar na trolladinha. Ai, meu Deus. Ninguém merece, né? Aqui é uma vezinha, não vale. Nada, fica de boa aí. Ó, 1800 vai acabar. Ih, vitória. Não é 1800. É, 1310. Vitória. Vitória. E agora, deixa eu me transformar na trolladinha. Ai, meu Deus. Trolladinha, dinha, dinha. Ah, 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 ah. Vamos pegar um pouquinho. Agora você tem que equipar, lá nos seus perks. Tá bom. Senão não consta, né? Plim. Plim. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou inocente. A Dinha também é, porque eu sei. Por que sabe? Porque se você não fosse, você é gente diferente. A gente faz de como? Eu olhei na sua telinha. Lucas, não dá pra jogar com você. Ah, parei. Eu não fico andando na sua telinha. Eu não vou mais olhar na sua telinha. Eu não fico andando na sua telinha. Eu não fico andando na sua telinha de novo, eu juro que eu vou te espancar. Se o Lucas nunca mais apareceu nos vídeos, sabe por quê, gente? Ah, gente, se o Lucas nunca mais apareceu nos vídeos, é porque ele sofreu violência doméstica da Dinha, gente. Não, daí vocês ligam pra polícia e denunciam a Dinha, pessoal. Não, denuncia nada. Denuncia sim. Pessoa ridícula, escolhendo a telinha. Uma moça de moeda aqui, gente do céu. Gente do céu, muita moeda. Caramba, peguei oito moedas, aliás. Nossa, eu peguei muito mais. O carinha é aquele que tem aquele cabelinho que eu tô me chamando de cabelinho de bacon. Ah, cabelinho de bacon. É o cabelinho de bacon. Opa, ali, uma pessoa igual você. Pode ser comigo, né? Mas ela tá com ela, ela era xerifa. Ela era xerifa. É o cabelinho de bacon, aliás. Mata. Sai da frente. Aí, errei. Nossa, meu Deus do céu, mozinho. Sai da frente. Sai da frente e... Ah, agora eu acertei, mano. Não vale. Não tô nada. Ai, meu Deus, Lucas. Vamos morrer tudo. Vamos morrer tudo. Nossa, vamos morrer tudo. Ah, não vamos, não. Vamos morrer tudo. Vamos morrer tudo. Relaxa, meu. Vamos morrerzinho. O que que é isso? Ah, tô brincando de dar tiro. O que é brincar de dar tiro? Pronto. Obrigado. Tá brincando, né? Um salve pra todo mundo aí. Vitória do Lucas. Eu tô desmaiada. Como assim? Voltei. Não sei. Voltou. Tá bom. Tá desmaiada. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Ah, temos marmatigninhas aqui. Ah, marmatigninhas. Ai, marmatigninhas. Amiga da marmatigninhas. Ai, socorro. O cara tava ali, gente. Quem que tá onde? Eu não sei. Eu vi uma facada. Parece que foi do meu lado, Bruno. Ali, ela perguntou. O Lucas Tias tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá com a marmatinha. Vicky. Eita, Lili. Oi, gente. Oi pros marmatigninhas. Feliz aniversário pra amiga da marmatign. Que falou do aniversário hoje. É, isso aí. Feliz aniversário. Nesse domingão. Nesse domingão. Nesse domingão bonito. Não, Eugênia, Eugênia. A gente grava antes. O quê? Você viu que não era pra você ter visto, Dinha. Ai, Jesus, Cristinho. Agora, adeus, Dinha. Me ajudem, não. Eu vou matar você na trô em knife, Dinha. Vem, então. Ui, nossa, você foi muito pobre. Pegou no meu no costelinho. Eu tenho certeza que pegou no costelinho. Ah, errei. Ai, socorro. Ai, eu dei prejuí dinheiro de morrer. Dinha. Eu tô pobrinha. Tô pobrinha. É, eu vou deixar você pegar um dinheirinho antes. Porque eu tô com dó. Na verdade, não. É porque eu também tô com zero dinheiros. Eu também quero dinheiros, então. Viu, tem que ser... Faltam quantas pessoas? A gente tem prioridades nessa vida. A gente tem prioridades nessa vida, é claro. Pagar o leite das crianças é uma delas, né? Exatamente. Ó, lógico. Cadê, Dinha? Cadê você? É, meu Deus, olha quantos corpinhos de pessoas que eram felizes agora estão mortos. Pessoas que eram felizes e agora não são mais. Não são mais. Ou são, porque foram mortas pelo psicopadinho. Não há, 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 não há vergonha nisso. É normal, é normal. É normal morrer para o psicopadinho. Aqui. Ah, a xerifinha já foi. Xerifinha, não, eu preciso acabar com você, Lucas, eu preciso acabar com você. Você vai, Dinha? Eu vou. Você vai? Então vem, vem buscar, então. Eu tô indo. Tô esperando. Deixa eu até, mas eu vou até pausar aqui um tempinho pra me dar um salve pra galera. Fala pra mim. Tô tão confiante que eu vou ganhar que... Fala pra mim, onde você tá, vamos olhar na sua telinha. É, pode olhar, pode olhar na minha telinha, mamã. Olha, você está escondida ali. Pode olhar na minha telinha. Ai, socorro. Você não sabe onde eu tô, mamã? Não, não sei. Ai, socorro. Mamã, você não sabe onde eu tô, mamã? Não, não sei onde eu tô. Eu lhe apresenta onde eu tô, mamã. Como assim? Por que você não olha pra trás? Ai, que capeta, gente. Que absurda. Que absurda. Psicopadinha. Pelo amor, tudo tem o que eu fazer. Por quê? Por quê? Por quê? Ai! Olha aí, Vini. Dei a volta e venci. Mas falta alguém ainda? Vai que falta, não é a plaquinha. Ah, mamã, fala aí. Procure. Mancada, mamô. Procure. Não, isso é muita mancada, mamô. Não, eu nem vou expectar ela pra ter perigo. Mamô, não, Amanda, isso é muita mancada. Amanda, falta só 35 indigninho. Não. Ai, Dinha. Nossa, como você é maledicente. Tá bom, eu falo. Ah. Nas caixas. Lá embaixo. Ah, agora é tarde demais. Não dá tempo de eu chegar. Ah, tava ali, ó. A tiara. Ah, é um lugar fácil até. Ah, não passou lá porque é bu. Ah, perdi por popagem. Perdi por popagem. Perdi porque eu fiquei brincando. Ah, bem feito. Que dá uma de trolladinho. Ah, eu achei que só faltava você. O trolloquinho? Eu achei que só faltava você. Por quê? Viu? Tudo bem. Matei um monte. Matei bem. Matei bonito. Vai, vai, vai. Ai, ai, carrafa. Tu não tem pai. O que que foi isso? Ai, meu Deus. O que que é carrafa que tem pai? Não sei. Acho que é só pra rimar. Ai, ai, ai. Carrafa não tem pai. Mas e aí, Dinha? Você é o quê? Eu sou inocente. Eu achei que ia ser xerife, mas eu sou inocente. Queria ser xerife. Você vai na telinha? O quê? Não, você virou sua telinha? Não consigo enxergar. A telinha da dia tá 90 graus pra mim. Acho muito bom o beijo. Agora tem dado certo. Ai, ai, ai. Vale de ser. O que 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 tem de mal? Peraí, eu vi focado. O que que tem de mal, eu vou dar uma espiadinha, amor? Não, o que que tem, mas você é inocente. Ah, tudo bem, você é inocente. Enfim, galera, tá cheio de marmotinhas aqui agora. Deixa eu aproveitar e falar um oizinho pra eles. Nós temos a Vic 01009, temos a Rafinha 129, temos o YTGCM Craft, a Hyla Manigirl, o Lucas Tias, a Fofinha Manigirl, o Gato Galáctico Boy, a Ana Júlia, a Autêntica Marmotinha e a Jujuba. Só marmotinhas dominamos o servidor aqui, meu irmão. É mais que boa. Sensacional, muito sensacional, sensacional. Lavar uma roupa. Capotei. Voltei, pai. Você capotou, mamazinha, cadê você? Ah, já tô com 10 moedas, não, nem vi, velho. Tô com 10 moedas já. Tô com 10 moedas. Vai, cadê você? Peguei a arma. Você pegou a arma? Peguei. Você pegou a arma? Ai, Dias, eu peguei a arma. Tomei, maninha. Nossa, que poeira que maledicente. Eu trolei. Eu trolei. É isso que ele faz, então, esse poeira que maledicente que você comprou? Ai, trolei. Nossa, eu achei que parecia um pouco a arma, mas achei que parecia a faca. Não, ela vira completamente a arma. Trolei. Eu cheguei, tipo, ia me esconder atrás de você, ia fazer uma graça. Tipo, ia atrás, ia ficar atrás. Você veio me dar uma faca. Nossa, Dinha. Eu peguei a arma, a bobozinha, só que não, só que não. Nossa, Dinha trolou muito. Ui. Que troll que você é, Dinha. De novo, de novo. Fala mais comigo. Trolei, trolei. Oi, gente. Oi, tudo bom? Ai, vira aqui. Gente, eu não sou só de matar. Eu morri. Lucas, pega a minha arma, eu morri. Eu morri? Tô morrido. Ô, masinho, cadê o pessoal? Estão no seu nariz. Ai, cadê? Pode mais, pode ter gente. Tem só você e a Rayla. Rayla, eu vou ter que falar de você, tá? Porque... Você olhou na minha telinha que eu vi. Eu não vou ter mais... Dinha olhou... Ai, ela foi. A Dinha caiu, ela tinha saído. Rayla, por que você desceu? Meu Deus do céu, gente, festival. Nossa Senhora. Eu consegui? Nossa Senhora. A trolladinha matou todos? Matou. Matou. Trolladinha, inha, inha. Matou todos os parmatinhas. Mamatinha. Maledicente. Ai, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele seu super like para a moto. E, claro, a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, galera. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado. Falou e fui, pessoal. Um grande abraço para todos vocês.